Gente, ele pegou meia! Eu arranquei meia! Olá, meus queridos! Agora estou no setor Bueno, em Goiânia, e vamos tomar café da manhã exatamente aqui. Gente, eu estou muito feliz... Ui, muito sol também. Eu estou muito feliz em estar aqui. Lugar tão lindo, e essa viagem vai ser mais gastronômica da minha vida, porque eu adoro comida goiana. Já entramos, oito horas de manhã. Olha, coisa seguinte. Você pega aqui uma luva, prato, e aí vai pegar o que quiser. Esse café da manhã, gente, é em Goiânia. Olha só. Aqui, olha. Olha o que tem. Queijo. Já tem torta. Sandwiches diversas. Olha só. Não acabou, né? Vista, vista, vista também. É muito agradável. O bairro é agradável, só que tem rede lá, né? Vamos continuar. Frutas. Frutas. Olha, escolha. Gente, muito legal. Frutas. Aqui, omelete. Chegamos na parte dos omeletes. Ah, gente, cada coisa. Bacon. Bacon, bacon. Aqui também, omelete. Mas esses omeletes, cada vez sabor diferentes. Eu peguei os mexidos, né? Porque não como muito, na verdade, de manhã, mas... É muito. E agora não acabou. Me imagina. Caramba, gente. Aí eu peguei uma coxinha, assim, porque não resisti, né? Caramba, olha que legal. Olha que legal. E depois, você passa e pega já suco. Tem copos. Suquinho. É aqui café. Pega sem açúcar. Tem sem açúcar. E tem xícaras. E aí vai comer. Prontinho. Ui. Hoje, eu escolhi as frutas e ovos mexidos com creme e leite. Os ovos mexidos e frutas. Gente, olha que lindo esse supermercado que fica embaixo. Nossa, que magnífico. Uau. Olha que piso lindo. Gente. Ele quer entrar ou sair? Obrigada. Ah, sim, sim. Ele esperando o dono. Oi, bonita. Oi. Oi, oi. Esperando o dono. Olha que chorizão, né? Ui. Essa padaria Magnífica. Realmente, recomendo. Gente, está aprovadíssima. E em cima tem prédios gigantes. Nossa, sem fim, né? Sabiam que Zezé de Camargo Luciano, ele mora em São Paulo, mas a família dele mora por perto, num desses prédios, no setor Bueno. Cada vez saindo da padaria, olha, escultura, né? Eu penso, eu deveria comer mais, porque, nossa, eu não ainda provei isso e isso, viu? Sempre sobra, sempre sobra, sobra, sempre sobra coisas para provar na próxima viagem, né? Ai, que lindo! Ai, nossa, muito bonito. Tem outro. E toda parede é assim, verde. Nossa, que lindo, 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 lindo. Plantas exóticas. E toda rua, assim, na verdade, tem sempre parede das plantas. Ai, nossa, isso é muito lindo. Ai, que verde, verde. De manhã, de manhã cedo, muito tranquilo. Mas já tem sol forte. Olha que prédios lindos. Nossa, e tão grandes. Aqui estou no meio da rua. Ai, gente, e parque lindo. Já me parque, na verdade, e uma pracinha. Mas que lugar romântico. Uau! Nossa, que pracinha refrescante, fantástica. Gente, nem tem ainda nove horas de manhã. Muito sol, céu. Olha, calor. Muito, muito, muito lindo. Vou mostrar essa praça. Coloquei óculos para... Ah! Sobrever. Gente, olha que lugar lindo. Lindo, meu Deus, eu adoro. Que tem muita água, lagos. Aqui, uau! Ah! E prédios, e vegetação. Muito, muito lindo, realmente. Comeu? Bem? Passeou? Ah! A manutenção dessa pracinha, eu não também. A cidade, Goiânia, oferece muita sombra. Pois tem muitas plantas e muitos prédios altos. Que árvore bonita, oferece muita sombra. Oh, tem cachorinhos. Olha, três. Que fofos. Sorriso. Nossa! Ele tem língua azul. Hã? Cuidado. Chega muito bem. Tá, tá. Não é bravo. Oh! Não parece. Parece só o urso, né? Da Sibéria. Ela é bruxa, ela tem canal no YouTube. É! Tem experiência dela no Brasil. Nossa, ele tem língua azul mesmo. Ah, que, comprovado. Cachorinhos, cachorinhos. Acabou. Oh! Gente, mas só cachorro bonito aqui, simpático. Oi, Toto. Oi, Toto. Ah, ele tem medo. Oi, gente, gente, gente. Tem turma. Mais. Ai, que bonito, que bonito. Olha isso. Para os cachorros. É, nossa, mas melhor coisa que tem, né, amigo. Cachorro, amor, olha. Nossa, que fofo. Realmente, cada canto, encanto. Tá muito lindo. E a gente, de manhã cedo, caminhando com cachorinhos. Ai, muito fofo. Aqui, outro lado, prédios. E, de repente, vejo um prédio fantástico. Olha que diferente. Uau! É muito, muito lindo. O formato, né? O formato das janelas e janelas enormes. E sacada arredondada. Gente, eu adorei essa arquitetura. E o lado também, prédio, bastante interessante. Nossa, essa arquitetura é muito dinâmica. Mas que lindo! No, cada lugar tem flores. Tem muita, muita vegetação por aí. Eu acho, desse ângulo vai ser melhor. Uau! Tá bonito, tá bonito mesmo. Dá, se viu aqui. Nossa, e ao lado tem decoração do viaduto. À noite ele é aceso e aí fica realmente muito bonito. Aqui, nossa, olha, olha, olha que bonito. Uau! Aqui, essa estrutura. E aqui, estádio do Goiás. E agora, vamos conhecer o Jardim Botânico? Nove horas de manhã. Uhul! Acordamos às seis horas de manhã hoje. Porque tem muita sol e você tem muita energia naturalmente. Isso é muito bom, né? Caminhar às nove, pois ainda é muito fresquinho. Ó, que lindo, flores lindas. Olha, tem espaço para sentar no lago com o ursinho boy and girl. Uau! Não sei porquê. Deve ser. Eu pensei que fosse aniversário. Um evento especial. Viu quando falei que a vegetação aqui é muito generosa. Olha que lindo! Azul, azul, azulzinho, azulzinho. Só que sem pegar sombra assim. Oh, uau! Oh, para ver por perto. Olha, passarinho sentado aqui. Eu vou tentar aproximar... Ai, não, já era, né? Já era. Amigos, agora eu sei a verdade. Na verdade, esse urso, para revelar o sexo da criança, esse ursinho, né? Para saber se vai ser um garoto, um garoto, um menino ou menina, né? E aí, alguém já me explicou porque olhei, olhei, né? Fiquei curiosa e não sabia isso. E a gente se reúne aqui, né? E vai ser festa. Só que agora nove horas, né? E a gente chegando aqui. E para isso, eles deixaram tirar foto. Que legal! É, agora ficou curiosa. Gente, muito fofo, né? Fofo, rofski. Ursinho. Chama chá de revelação. Já agora que aprendi uma expressão nova. Viu? Mesmo moro 11 anos no Brasil, sempre tem alguma coisa que eu não conheço. Gente, incrível, né? Olha a vegetação no lago. Gente, que natureza generosa. E o outro lado... Aqui um quadro. Tem que sentar e pintar o quadro. Sou eu gravando. É! Oh, meu Deus! Ponte fechada. Não pode passar. Passei, sim. Que lugar magnífico. Eu sentei aqui só para ver água. Gente, está muito lindo. Está muito lindo. Eu adorei essa vegetação. Não sei o que é, né? Mas não posso tocar porque tem risco de deslizar e nadar. Gente, que lindo. Que lindo tem. Maravilhoso. Simples assim. Maravilhoso. E olha, tem escultura lá. Gente, que é o lugar mais beleza, estética. Tudo arrumadinho. Fantástico. Mistura, né? De civilização e natureza selvagem. Natureza selvagem de outro lado. Toda essa floresta totalmente natural. Olha que fofo. Ai, gente, vem tirar foto. Tudo romântico. Tudo junto. Sem branquinhas. Fazer festas. Oh, gente. Eu adoro isso. Adoro ver, na verdade, gente, feliz, né? O som da natureza. Passarinho. Em cima. Espinho, espinho. Só que não dá para ver ele, não. Fantástico, fantástico. E vantagem que aqui no Brasil você pode ficar nesses lugares quando quiser. Não tem como, na Sibéria, nove meses ficar dentro do shopping. Dentro da casa. Ou dentro de alguma coisa. Porque 40, né? 30 negativo. Isso é outro nível de vida, né? Outra qualidade de vida. Ah, e tem também lá atrás. Se dá para ver. Dá para ver? Dá para ver? Não sei. Tipo, relógio, relógio de sol. Só que não sei, não sei como funciona. Tem que saber. Floresta, floresta, floresta. Subindo. Gente, muita, muita coisa aqui. Subindo. O parque é assim, né? Só para avisar. E assim, nada de ereto. Isso é bom para o corpo e os músculos. Nossa, eu descobri outro lago. Uau! Que lindo! Aqui realmente tem Nengue. Que lindo! Nossa! Olha, é fantástico, fantástico. Esse lugar para pintar mesmo. Quero, quero foto. Vou para lembrar e pintar depois. Toto! O que você fez aqui? Amigos, veja bem. Essa água é fantástica. E essas manchas, manchinhas que você está vendo, assim, debaixo da vegetação, é a sombra dessa vegetação. Gente, que lindo! E tudo em leve movimento. Viu? Gente, mas que lindo! Água totalmente transparente. E não é profunda, porque essa sombra, ela toca, na verdade, a areia, né? Que fica embaixo lá. Gente, que lindo! Nossa, eu quero morar lá. Lá! Muito sol. Não tem como abrir os olhos. Vamos tocar a água. Não sei como. Não sei como. Ai, meu Deus. Não sei como. Ah, gente! Toquei! Água quentinha! Toquei! Não sei como. Ui! Fico com medo. Tem movimento lá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Cera. Amor, respira aí. Tem medo. Ah! Aqui eu vou dizer que é claro que não é a Taigá, onde eu morei no fundo da Sibéria lá. Espero que não tenha urso sem que vai sair, porque lá quando eu caminhava teve um risco muito grande de urso sair, o pior que urso, o urso está tranquilo, se você faz para ele, ele já está muito medroso. Bicho grande, mas medroso, mas pior lobos que estão com fome, aí, meu Deus, amor, ele já ouvi falar lobos, como é isso? Oba, olha, aqui é tropas, tropas selvagens, gente, mais selvagem que eu esperava, gente, chama parque, olha, tem gente na frente, eles vão ser comidos primeiros, gente, mais e mais selvagem lá, caramba, olha que calor, imagina, 10 horas de manhã, medinho, tem ponche magnífico, olha aquele galo, estou no ponche, tem turistas que vem, rapido, 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 turistas, turista sou eu, né? O pessoal simplesmente mora aqui e aproveita essa linda. O que é isso? O que é barulho é esse? Nossa, parece ir para o poto, moto. Oh, que floresta! Gente, se esse é o pássaro... Socorro! Oh, amigos, o lugar magnífico, só que meu marido está na frente, pegando já a segunda, não sei se, terceira sacola, não vamos deixar lixo, tá? Vamos cuidar esse lugar magnífico do jeito que está, né? Por favor, né? Vamos lá, vamos preservar esse lugar, porque... Também, desculpe, né? O faxineiro não pode fazer faxina na floresta inteira, né? Nós que temos que cuidar um pouquinho. Todas as pessoas que nos encontramos na floresta, Os ciclistas, donos dos cachorros, né? A família inteira, são hiper, mega simpáticos. Falamos com todos, no mínimo, bom dia, né? E depois, várias coisas, tipo, se tem onça, não vai ter hoje na floresta. Gente, mais um lago. Acabamos de sair da floresta. Gente, é um lugar magnífico, magnífico. E no final eu falei para o meu marido, Olha, quando você vai na minha cidade, eu tenho nada para te mostrar. Suas praias na Sibéria, né? Com as russas, pode ser, né? Tem chichinhas lá. Os ursos, mas tem que ir até a Taigá, floresta Taigá, onde tem os ursos. Isso aí. Olha, terminal do ônibus. Ônibus. Que circulam dentro da cidade. Nossa, que moderninho, muito lindo. Arrumadíssimo. Amigo, sempre me perguntei, no Brasil, por que esses negócios são expostos. Imagina, se fosse no meu país, já tudo, já era, né? Alguém abre, se mexa. E é incrível. Eu acho muito incrível, porque a gente disse que tem muito robo, né? Muita coisa, mas ali, eu já vi muitos, como eu disse, pontos de montagem de água, de eletricidade fora. Imagina, até que você pode chegar e cortar água de alguém. E fica aí, e fica normal. Gente, eu acho maravilha que ninguém toca. Eu acho, nossa, caramba, né? Mas ninguém percebe coisa boa que tem lá. Só a gente gosta, só notícias. Outro lado da rua, vagas de emprego, frentistas e gerentes. Olha só, olha só, ao lado, né? De esta saosa. Nossa, olha que legal. Caramba, né? Quero tomar banho, banho, banho. E aqui, amigos, estou bem no meio, esse espaço, esse espaço de ônibus, grandes ônibus, que vão passar por aí. Olha que tudo organizadíssimo. Nossa, muito legal. VLT. Como chama? VLT. V-L-T. Vai ser por aí. Vem pra lá. Nossa, que legal. Tudo isso, pimenta, de verdade, porque passamos na feira. Que linda. Nossa. Viu? Gente, só pimenta. Olha só. Diferente. Olha, está bonita. Caramba. E aí já está pronta. Pimenta pronta, pronta. Nossa, que legal. Em Águas Claras é uma feira livre dessa, Petra. Piquique. Nossa. Amor, eu não sabia. Isso dentro de piquique? É, ele vem dentro dessa fruta. Caramba, eu pensei que é a fruta separada. Não, aí tira. Vem quatro. Gente, isso aí tem quatro dentro, né? Isso. Eu pensei sempre que é uma fruta só. Que descoberta. Gente, caramba. Na verdade, ele é o caroço da fruta. Ah, é. Gente, acabamos de passar de uma feira. Onde fica essa feira? Como chama? Setor Pedro Ludovico. Ah, setor Pedro Ludovico. Laranja bem bonita, brilhosa. Linguiça fininha? Não sei como chama. Ah, eu sei. Eu lembro que na feijão topeira. Topeira. Tropeiro. Tropeiro. Ah, tropeiro. Tropeiro era linguiça fina. Isso, isso é uma joca gigantesca. Gigantesca. Caraca, moleque. Nossa, olha que legal. Ele tá desfazendo. Viu? E você já acaba a pegar fresquinho. Caraca, aqui tá diferente, né? Uau. Ah, isso é delícia. Deve ser farinha. Gente, olha tantas farinhas. Ah, isso. Caldo. Gente, isso é maravilha. Eu sempre, sempre amava. Amo, amo, amo. De paixão. Só que onde eu moro, não tem. Torrado e ele moe aqui. Gente, só pegar café e tem o quê? Aí ele vai moir. Moidinha. Um quilo e quarenta e oito. Quanto que é lá? Manteiga. Manteiga. Isso. Dois. Ah, esse moco to. Ah, moco to eu conheço. Ovos. Ah, ovos aqui eu já vi dez reais, gente. Trinta ovos. Dez reais. Lá nós passamos já vinte e quatro reais. Lá no Distrito Federal. Ué, bada. Olha que legal. Nham, nham. Isso aqui tudo. Viu, sem querer, querendo, acabamos de passar na feira. Gente, muito, muito boa. Muito boa. Muito boa. E é só para dar boas notícias, né? Que é os preços mais baixos que no Distrito Federal, na feira. Francamente, a diferença, gente, é muito grande. Viu? E tomate lá. Uau. Gente, vermelhão. Não tudo. Ah, essa batata muito boa. Lá eu já provei. Porque a batata rosa, ela tem menos água. Ela é boa para fritar. E pra isso não uso batata inglesa, né? E pra fritar, tipo, batata frita. Melhor essa batata rosa. Gente, ananás redondinho. Ele bem redondo. Assim, muito bonzinho. Oba. Descomando ananás lá. Ah, que legal. E agora vou mostrar um buchique, tudo pra casa. Uma coisa muito engraçada. Esse trem. Olha. Olha o tamanho. Esse ali. Pra se lavar, né? Muito engraçado. Você sabe que na Sibéria nós temos também esse negócio, né? Na época soviética até nós tivemos. Pra se lavar. Saindo da feira. Gente, nas feiras. Ah, sabe isso? Melhor lugar para mulher. Ver feira. Comida. Vestidinhos. Parques lindos. Depois ir almoçar. Isso aí. Melhores coisas. Para mulher. Para homem, não sei nem se ver vestidinhos. Eu descobri a cor magnífica num prédio. Eu gostei muito. Olha essa cor de ocre. Tá muito lindo. Com branco. E olha a altura. E nunca acaba esse prédio. Ele ainda não tá terminado. Como eu entendi, prédio totalmente novo. E ficamos bem por perto do parque Ará. Amor, como Ará? Aréial. Aréial. Mas ainda tem que ir na frente. Isso ainda não parque. Ainda tem que ir lá. Uhul. Na frente. Nossa, adorei esse prédio. Francamente. Sua entrada. Design. Uau. Esse lado da rua. Mais bonito ainda. Fantástico. Fantástico. Entrada. O parque tem cheiro de macaquinha. Nossa, que fofo. Que fofo. Gente, olha lá. Nossa, que diferente. Gente, ele na minha frente. Uai. Nossa, meu Deus. Caramba, que grande. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ah, ele se levanta porque ele espera comida assim. Oba. Caramba. Pegou, pegou. Nossa, que fofo. Olha. E tem outros, tem outros lá. Nossa, que fofo. Meu Deus. Che, fica na rua assim. Esperando. Ah, eu entendi. Porque isso é o coco, né? Ele está pegando lá. Gente, mas... Ai, 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 ai. Ele chocou o verbo na minha bolsa. Ah, meu Deus. Ah, não, não, não. Gente, ele pegou meia. E o arranquei meia. Ai, meu Deus. Foi engraçado. Porque na meia eu coloco meu celular para proteger a câmera. Eu nem vi como ele chegou. Ah, né? Já que tira, leva o par, né? Ai, meu Deus. Amigos, muito, muito engraçado que a... Ah, ah, cuidado, cuidado. Agora estou segurando minha bolsa porque o macaquinho passa. Não, passa. Sai, sai fora, sai fora. Nossa, ele está olhando lá. Gente, olha só. O que que eu quero dizer? Quando esse malvado abriu minha bolsa e roubou minha meia, dois, duas pessoas que me avisaram eram seguidores do meu canal em Goiânia aqui. Muito engraçado. Gente, estou desligando. Eu tenho medo que o macaquinho vai cair na minha cabeça. Aqui, chuva, dois macaques. Chuvendo, chuvendo, dois macaques. Ah, essa não, olha. Isso mesmo, chuvendo, dois macaques na todos os cantos. Não, olha só. Não, olha só.